Que tio mais bagunceiro, gente Ó, essa coisa de regalo Abrar portunhol Olvidar 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 é esquecer, gente Entendeu? Aí a gente já vai ficando o quê? Ei, ei, pô Tão tonto eu tô Tô foncundindo tudo Ei, ei, olhe Meu liomo tá mole Meu cébero perdeu um pafaluso A festa era no parque Um piniquique Eu ia levar picoca E marracão com chá, xixá E de pedido Suco de macarujá Mas na hora gagar O balúrio de um liscóptero Me destrou sem cor E eu liguei a televisão pra lhe Diqueifar Seria bem mais fácil Eu ter usado a manica de valar Ei, ei, pô Tão tonto eu tô Tô foncundindo tudo Ei, ei, olhe Meu liomo tá mole Meu cébero perdeu um pafaluso Comi no piniquique Como hipotônomo Fiquei com a baguia de um efelanta Grávida Nem pude pelar Dar na biquiceta Pra voltar Minha vó falou Pra eu expirilimentar Um chá De calomila Por o pêssoco no tracerveiro Uma massa si pra me ajudar A rechalar Eu disse, tá bom, vó É ótimo Só preciso mesmo que for no si Tenho medo do pronto cachorro De dar uma exceção com uma lyuga Desse tanhamo Dizendo que é pro cébero merolhar E desde quando a lyuga Desse tanhamo Ajuda o cébero a merolhar Não ajuda coisa nenhuma Ei, ei, pô Tão tonto eu tô Tô funcundindo tudo Ei, ei, olhe Meu liomo tá mole Meu cébero perdeu Meu liomo tá mole Meu cébero Meu cébero Meu cérebro Meu cébero Meu cébero Meu cébero Meu cébero Meu cébero perdeu um parafuso rollah